Hi everybody, continuing on page 47, continuando na página 47, a última pergunta do meio aí junto das três figuras é Why do, desculpa, de novo, why do you eat so much? Why do you eat so much? Why do you eat so much? I eat so much because I want to. I eat so much because I want to. Ok, o que quer dizer isso? Why do you eat so much? Quer dizer, por que você come tanto? So much, tão muito. Traduzido no Brasil é tanto, né? Então, sempre que você botar esse so much no finzinho da frase, quer dizer tanto. Então, why do you eat so much? Por que você come tanto? I eat so much because I want to. Olha a resposta grossa do americano aí, ó. Eu como muito porque eu quero. Because I want to. Lembra, esse tozinho é como se estivesse repetindo toda a frase. Because I want to eat so much. Não é necessário repetir, então você para já no to. Ok? Aí embaixo, você tem um esqueminha, ó. Agora é com perguntas na negativa. Por que você não, né? Por que você não estuda? Por que você não trabalha? Por que você não faz alguma coisa da sua vida? Então, você pergunta, em vez de perguntar do you, você pergunta don't you. Don't you. Don't you. Juntinho fica don't you. Don't you. E mais rapidinho ainda, eles nem falam o you, eles falam o you. Falam don't you. Don't you. Don't you. Ok? Então, como é que fica a pergunta? É why don't you? Ou why don't you? E a resposta é I don't. Não sei o que mais. Because I don't. Sei lá, você vai dar uma explicação aí, ok? Vamos ver os exemplos. O primeiro exemplo aí é na página 47. Lembrando, se você não tem o livro, não tem o material para acompanhar as aulas, entre em contato comigo aqui no Recife. É o 81, que é o DDD do Recife. E o zap é 984361195. Repetindo. 81, 984361195. Manda um zap aí para você receber o material para acompanhar as aulas, ok? Nós estamos na página 47, page 47, na parte de baixo já. E a primeira pergunta é Why don't you work a little more? Why don't you work a little more? E a resposta é I don't work a little more because I don't have to. De novo, vou repetir. I don't work a little more because I don't have to. Ou seja, Why don't you work a little more? Por que você não trabalha um pouquinho mais? Esse mais é com i, tá? Mais. Quer dizer o que é isso aí? Vê se você entende. I don't work a little more because I don't have to. Eu não trabalho um pouquinho mais Porque eu não tenho que E aí